A imagem de papelaria fazendo você economizar de verdade, então vem comigo. A gente começa mostrando mochilas, a maior variedade de mochilas você encontra aqui, a partir de R$ 34,90. Aqui a gente tem caderno de 10 matérias, também tem uma grande variedade, a partir de R$ 9,95. E se você quer malas, aqui é o lugar certo. Malas, dá uma olhada nessa, que linda, a partir de R$ 149. E tem muito mais, o melhor preço em sulfite é aqui na Imagem Papelaria. Esse vem com 500 folhas, gente, a partir de R$ 15,80. E pra criançada tem canetinha, vem com 24 cores, essa por apenas R$ 9,95. A Imagem Papelaria são 3 lojas, no Calçadão da Batista na quadra 5 e na quadra 7. E na Rua Virgílio Malta também na quadra 5. Vem pra cá economizar de verdade na Imagem Papelaria.